Agora você internauta fica plugado com as informações do mundo da TV e da fama. Famosos na web. Famosos na web. Globo quer contratar Demilson. Famosos na web. O seu canal de informação no YouTube. Há algum tempo, saiu a informação de que Demilson estava deixando a TV Band, onde é co-apresentador do jogo aberto, ao lado de Renata Fan. No entanto, as negociações acabaram ficando mais lenta que o normal, já que surgiu alguém disposta a levar o passe do ex-jogador. E esse alguém atende pelo nome de Globo. Segundo o colunista Flávio Rico, a emissora carioca está interessada no passe de Demilson. Não está claro se houve proposta, mas é bem provável que sim. Nesse momento, não se pode saber quem está levando vantagem na contratação de Demilson. Mas, de fato, qualquer pessoa que recebe uma proposta da Globo acaba ficando ligeiramente balançada. Globo e Fox estão confirmadas para a Copa do Mundo em 2018. Portanto, a decisão final está nas mãos do ainda contratado da Band. Se você gostou dessa informação, deixe seu like agora. Assine Famosos na Web aqui no YouTube. Ative as notificações e deixe seu comentário. Internauta informado é internauta plugado. Famosos na Web. A fama e a TV. A qualquer momento de volta pra você, internauta. Pra você, internauta.